Eu acho que, historicamente, a criança sempre foi vista, e o adolescente também, foi vista como uma pessoa que precisava se investir para que um dia ela se tornasse um cidadão. Hoje, especialmente depois do advento dos pressupostos que estão contidos, tanto na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é que para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, hoje é o dia importante, hoje o presente é que os constituem como sujeito de direitos, sujeitos que precisam ter seus direitos observados, constituídos, para que se, durante a sua trajetória de vida, cada vez mais se constituam como cidadãos participantes das sociedades, integrados e responsáveis por esse mundo. Eu reafirmo para você que a preocupação tem que ser garantir o direito dessa criança no presente, porque essa garantia é que vai determinar a qualidade de vida que ela poderá ter durante a sua trajetória. Então, essa é uma preocupação. E eu acho que não tem como a gente fazer essa avaliação além da parte do que está proposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esse é um marco de referência, de garantir, de proteger e de promover o direito dessa criança e desse adolescente. Esses seriam então os pontos. Sim. E eu acho que se a gente fala historicamente, os desafios sempre são complexos, porque se educar, seja em que tempo for, eu acredito que para os nossos pais deve ter sido um desafio muito importante, porque eles dispunham de um arsenal de informações X, para fazer o melhor que eles pudessem, tanto como família quanto sociedade. E hoje os desafios estão postos, mas também o repertório que nós temos é mais amplo. Então, é equivalente. E não é fácil, é muito complexo. Estar com a criança, respeitando a criança, entendendo que ali está uma pessoa e um cidadão, esse eu acho que é hoje, para a gente, o melhor entendimento que a gente poderia ter para que essas crianças realmente cumprissem o seu papel dentro da sociedade como um segmento importante. porque você sabe que hoje nós temos aproximadamente 60 milhões de crianças e adolescentes. Isso significa perto de um terço da nossa população. Então, é um grupo da população que merece e precisa de atenção e prioridade dessa atenção para que se constitua no seu potencial, no seu desenvolvimento pleno, seja estabelecido. Eu acho que a gente podia ficar aqui, as senhoras, falando de todas as conquistas e também dos desafios que a gente tem nesse processo de construção histórica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu acredito que um legado foi o estabelecimento do sistema de garantias de direitos que produz uma política nacional de proteção, promoção e defesa dos direitos humanos de criança e adolescente. E isso expresso através de estruturas que estão aí colocadas, que são os conselhos de direitos que existem, tanto no nível nacional, que é o CONANDA, o nível dos conselhos estaduais, nos 27, 26 estados e no Distrito Federal e nos municípios que hoje já consegue chegar aproximadamente a 98% dos municípios têm os seus conselhos de direitos instituídos. Essa constituição dos conselhos, além de ser um processo democrático de formulação, deliberação, monitoramento, controle social da política que se tem para crianças e adolescentes, ela é muito expressiva quando ela integra essas duas forças que são responsáveis por essa política, tanto a sociedade quanto o governo. E os conselhos tutelares são a expressão dessa proteção lá no território, exatamente nas comunidades, nos municípios. E se a gente pensar da perspectiva desses 25 anos, nós também avançamos para ter conselhos tutelares hoje dos 5.600 e poucos municípios, apenas 15 municípios, 14 ou 15 municípios não têm ainda essa estrutura a serviço da proteção integral dessas crianças lá na ponta. E esse ano, durante esse processo e nas últimas gestões, tem todo um investimento de fortalecer essas estruturas para que elas possam cada vez mais cumprir melhor a sua obrigação de proteção das crianças e adolescentes desse país. Então nós temos hoje uma iniciativa de equipar esses conselhos tutelares com uma estrutura mínima para que eles possam funcionar bem. Nós temos instituído uma escola de conselhos, tanto para os conselhos de direitos quanto para os conselhos tutelares, preocupados na melhor e qualificada formação desses agentes públicos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. E esse ano, no dia 5 de outubro, nós vamos ter a novidade de uma escolha unificada de conselhos tutelares por todo o país. Esse é o esforço que, nesse momento, nós estamos fazendo para que essa eleição seja a consagração dessa figura do conselheiro tutelar, dessa importante representação na proteção das crianças e adolescentes lá na ponta. E é uma forma também da sociedade, de um modo geral, se apropriar do que é o conselho tutelar, qual a sua função e o papel da sociedade na escolha desses conselheiros como uma representação local desse agente que vai proteger as crianças e fazer esse diálogo com a comunidade. As crianças que têm seus direitos violados e têm aplicados medidas de proteção ou medidas de responsabilização, não, a de proteção nós podemos dizer aquelas que estão em situação de acolhimento institucional porque alguma coisa não estava indo bem na sua relação familiar e comunitária. E aquelas de responsabilização são aqueles meninos e meninas que estão cumprindo uma medida no sistema socioeducativo para que possam reconstruir o seu projeto de vida. Tanto num caso quanto no outro, a importância da sociedade, das estruturas sociais reconhecerem nesses meninos a sua expressão cidadã e os seus direitos. Porque é isso que vai garantir a esse menino a possibilidade de ter a sua vida recolocada de uma forma propositiva, positiva, como esses dois exemplos que você cita aí. Então é a responsabilidade do governo e da sociedade em olhar para essas situações como situações que merecem todo e qualquer investimento porque são vidas que estão se produzindo e em processo e podem, se todos tivessem, eu tenho a certeza que tanto num caso como você citou quanto no outro, os dois casos tiveram um olhar e um investimento de acreditar que eles teriam tanto o direito quanto a chance de reconstruir seus projetos de vida. Eu acho que acredito que nesse momento, que essas estruturas que a gente mencionou, tanto os conselhos de direitos quanto os conselhos tutelares ganhem musculatura, ganhem densidade, além do que já tem, porque nós estamos num momento de muita turbulência em relação aos direitos de crianças e adolescentes. Estamos com ameaças desses direitos, como por exemplo, o rebaixamento da maioridade penal. E precisamos que essas estruturas estejam fortalecidas para fazer frente à sua missão de deliberar, de produzir, de formular e de fazer controle social das políticas públicas disponíveis no país para crianças e adolescentes.